Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje domingueira brava, agora são meio-dia e meia, olha que loucura. Domingo 16 de dezembro, meio-dia e meia. Isso é hora de fazer vídeo, Barba? Faz os vídeos 7 da manhã, 8 da manhã, agora meio-dia, que negócio é esse? Hoje eu tô meio gripado, acordei meio tarde, tomei uns remédios meio ontem aí, tô meio cabuloso aí. Vamos ver como é que tá esse mercado. 104 bilhões vale todas as criptomoedas aqui no CoinCheckup. As 2.067 moedas e tokens estão valendo hoje 104 bilhões de dólares, um pouquinho mais de 104 bilhões, né? Então, abaixo dos 100 bilhões, que era uma coisa que o pessoal apostava que nunca iria acontecer, tá bem plausível, né? Qualquer espirrada aqui do Bitcoin ou de alguma top 10 aqui pode fazer a gente ir pra baixo dos 100 bilhões de dólares. Eu acho que vai ser inevitável, a gente vai acabar indo cedo ou tarde aí, a gente deve aí atingir aí metas abaixo de 100 bilhões. E é complicado, né? A gente já teve no mercado aí quase 700 bilhões de dólares e agora a gente vai pra baixo de 100 bilhões. É bem desanimador aí pra você que tá aí há bastante tempo aí junto com a gente, começa a dar uma desanimada. A gente vê que o Bitcoin agora, ele começa a perder força de volume, tá? Não tem tanta gente mais querendo comprar ou vender, ou seja, o preço tá se estagnando, né? E a vontade de comprar barato ou vender barato, né? Enfim, né? Esse tipo de palavra a gente não pode ficar usando, porque no mercado não existe caro ou barato, né? Existe o preço, né? A gente até comentou no vídeo de ontem, né? Não existe preço justo, é o preço que o mercado paga, tanto pra comprar como pra vender. Mas muita gente, assim como eu, comprou um pouquinho, se estocou com um pouquinho de Bitcoin agora porque achou que está barato, né? E a gente vê que o volume agora tá lá na casa aí dos 10 bilhões, 11 bilhões nos últimos dias, picos de 13, ou seja, são volumes baixos aí pro mercado que tá indicando aí mais um pouquinho de estagnação. Vamos ver o que que acontece, né? Também o Bitcoin deu uma andadinha de lado, hoje deu uma subidinha e tal, tá caindo de novo. Mas aqueles pumps, né? Aquela subida de 5%, queda de 10%, já faz um tempinho que não acontece. Que bom que seja assim, né? E a dominância do Bitcoin aqui, 54,83%, quase 55% aqui de dominância, tá? O Bitcoin agora, marcando aqui no CoinCheckup, 3,273 com uma alta de 2,11%. Vamos ver aqui na Coinbase. Jesus, começou já. 3,204 e 99 cents, tá? Aqui na Coinbase, eu tô usando esse gráfico de uma hora, depois a gente volta aqui. Que é a altinha de 2%, Ripple 2900 com uma alta de quase 2% também. Ethereum 86 dólares, hein? Quem diria? O Ethereum que já chegou a ser negociada a 1.389 dólares, né? Quase 1.400 dólares aqui. E agora com uma queda aqui de 93% desde o seu topo histórico, valendo agora 86 dólares. Estela na quarta posição, passou aqui o Tether aqui, por 1 bilhão de dólar aqui. Não, por alguns milhões de dólar, né? Nem, cara, nem chegou a milhão de dólar aqui, né? Alguns milhões aqui de dólar aqui. A Stellar passou a Tether aqui com 3% de alta hoje, 98, 9, 9 cents, cara. 9 cents é o que tá valendo aqui, quase 10 cents aqui, o que tá valendo a Stellar. O Tether, 1 dólar e 1. E os, deu uma subidinha aqui, 6%, olha só, 1 dólar e 94. E o Litecoin, destaque aqui da top 10 aqui, junto com o lixão aqui. Litecoin subiu 10% só hoje, tá? Nas últimas 24 horas, agora valendo 25, quase 26 dólares aqui. Bitcoin Trash, 8ª posição, não vou nem falar. Bitcoin SV, outro lixão aqui, não vou nem falar. Atron, valendo 1 cent na 10ª posição. E aí a gente vê o mercado respirando um pouquinho. A gente tem poucas moedas explodindo ou caindo, tá? No geral, a gente tem aqui, por exemplo, a Iota com 6% de alta, valendo agora 22 cents, tá? A Waves caindo, né? Hoje ela tá com uma queda de 5%. Lembrando que a Waves subiu quase 200%, chegou a bater quase 200% nos últimos 10 ou 20 dias aí, tá? Então, natural também que agora vem uma correção e por aí vai, tá? Você vê que essa alta do Bitcoin agora tá querendo cair. Vamos ver como é que se comporta daqui, sei lá, meia hora esse mercado aqui, né? Mas essa altinha do Bitcoin, essa estabilização do Bitcoin, deu uma elevada nas criptomoedas. Você vê poucas moedas aqui caindo, a grande maioria com uma subidinha. Claro que tem algumas exceções de bastante subida, como a Facton, com 17%. Ontra ela tava com uma queda infinita também, hoje 17% de alta. Stratis, 11%. TenEx subindo 31% só hoje, 97% nos últimos 7 dias. Ela dobrou de valor nos últimos 7 dias aí, tá? E por aí vai. Vamos ver se a gente tem outro destaque. Mixing subindo 13% e por aí vai, tá? Antes da gente falar do Bitcoin, quero falar pra vocês um recadinho, ó. Amanhã nós vamos abrir vaga no grupo VIP de sinais, tá? Amanhã, segunda-feira. Hoje é domingo, amanhã, segunda-feira. Segunda-feira brava, a gente vai abrir o carrinho aí, a gente vai aceitar novos cadastros, tá? Pra você receber um e-mail nosso, antes de todo mundo, você entra aqui, ó. www.bitnada.com.br barra sinais, bota aqui seu nome e seu e-mail e a gente manda um e-mail alertando você, tá? Se não, amanhã a gente abre o carrinho e tá tudo certo. Vamos falar sobre o Bitcoin e mais que é, tem 3, 200 agora. Um pouquinho antes de eu começar o vídeo, eu falei pra vocês, eu mostrei, sei lá, há uns 2 ou 3 dias atrás eu mostrei pra vocês um post educacional do Henrique Paiva falando sobre oco, né? Ombro, cabeça, ombro. E ele fala sobre o oco ser uma figura de reversão e aí tem também uma figura de continuação, piriri pororó. E aí a hora que eu bati o olho nesse gráfico, eu tava em 4 horas, a hora que eu bati o olho em 1 hora, eu falei, meu Deus, isso aqui tá me parecendo um oco, né? Vou fazer aqui a grosso modo aqui, ó, só pra gente ver aqui direitinho. Ô, Jesus. Vou fazer isso aqui, pronto. Só pra gente ver aqui, isso aqui pra mim ficou com cara de ovo, cabeça, ombro. Vamos ver se confirma, parece que tá confirmando, ó. Então, a gente tem... opa, dei uma mexida aqui, ó. A gente tem aqui o ombro, cabeça, ombro. Mesmo assim, ele inclinado aqui, não tem problema, tá? Foi isso aqui que eu vi logo de cara, não parei pra ficar estudando, mas foi isso aqui que eu vi logo de cara. Eu tô usando aqui uma média móvel exponencial aqui de 9 períodos, tá, pessoal? E aqui, pra mim, tá com cara de oco, né? Vamos ver aqui qual seria a projeção aqui da bagaça aqui, se realmente isso aqui for um oco. Aproximado, tá? Aproximado. Oxi. Oxi. Tá, aproximado, seria isso aqui. Tá, 359, 360, né? É, seria mais ou menos isso aqui, ó. Que coincide aqui, mais ou menos, com essas sombras aqui que bateu aqui, ó, tá vendo? Bateu duas vezes, três vezes uma sombra aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Esse suportinho aqui, vamos ver se se confirma, né? Vamos ver se se confirma. Tomara que não, cara. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu tô com umas ordens lá em 3 mil dólares, 2.800, 2.900. Mas eu vou falar pra vocês que eu gostaria que esse negócio fizesse isso aqui, ó, e começasse a subir. Já tá muito tempo descendo. E a gente vê que o interesse vai sendo perdido, né? Apesar dos meus vídeos aqui estarem aumentando a quantidade de views, porque o pessoal gosta de se informar. Eu, graças a Deus, tenho um público aqui, uma audiência bem fiel. Não é cara que fica querendo saber quanto que é... Ganha 10 mil em 5 minutos, sabe? Esses caras que ficam procurando, esses piramideiros que ficam procurando. Ah, como é que eu vou ganhar 4.387, 22 centavos dormindo? A gente não tem esse público, tá? O pessoal aqui, ele tá afim de informação e não de ganhar dinheiro fácil, né? Então, graças a Deus, a gente tem uma audiência que vem crescendo. Mas a gente acompanha os outros canais, os outros canais amigos nossos aí e tal, o pessoal tá desesperado, cara. Que os views, a interação caiu tipo 90% com essa queda toda, sei lá, do meio do ano pra cá, né? Então é complicado, né? O desinteresse, ele é notório que existe um desinteresse aqui no mercado. Apesar do BitNada estar conseguindo se manter e crescendo, né? Em questão de audiência, a maioria das pessoas, dos influencers aí e portais de notícias, a gente vai conversando com o pessoal, o pessoal tem reclamado da audiência, cara. Que tá sempre caindo, né? Então essa queda aí é prejudicial, entendeu? É legal porque você compra mais barato, não sei o que, dá uma movimentada no mercado, não sei o que. Expulsa um pouco a sardinhagem. Aquela sardinhagem que achou que ia comprar e ia ficar bilionária em dois meses e tal. Você dá uma expulsada nesses caras aí, nesses mindsets aí. Mas você também expulsa muita gente que, sei lá, comprou no momento... Não tava querendo ficar bilionário, mas comprou no momento errado, entendeu? Que seriam pessoas que, sei lá, poderiam estar aí no futuro aí no mercado, né? E eu vejo muita gente falando assim, Felipe, é o seguinte, eu não vejo a hora do preço bater o que eu comprei pra sair fora e nunca mais aparecer, né? Inclusive amigos meus falam isso pra mim, né? Eu não vejo a hora de bater, sei lá, 10 mil dólares, 12 mil dólares pra eu pular fora, né? É complicado, por isso que eu não indico compra pra ninguém, né? Imagina se eu tivesse indicado pros meus amigos, pessoal, compra Bitcoin, os caras hoje iam vir aqui na minha casa me bater, né? É complicado. Por falar nisso, vamos falar um pouquinho de adoção. Lojas da Calvin Klein já estão aceitando pagamentos com Bitcoin em São Paulo. Certo? Isso aqui é muito legal. Eles fizeram... Ó, conforme o noticiário Criptomoedas Fácil em novembro, né? Eu acho que eu até comentei aqui, não lembro se eu comentei, mas eu li essa notícia. A Calvin Klein ia começar a aceitar Bitcoin. Então eles fizeram uma parceria com a Foxbit e a Cloudwalk e eles já estão aceitando, parece que já estão, já se aceita Bitcoin lá na Calvin Klein, né? Isso é muito legal, tem algumas coisas falando aqui. Isso é muito legal, é uma coisa que vai ter adesão, né? A Calvin Klein é uma grife bem famosa, ela não tem roupa barata, ou seja, ela é bem seletiva, né? É uma marca bem seletiva, mas não importa, o importante é estar lá. Aceitamos Bitcoin e pras pessoas olharem e falarem assim, caramba, é uma marca importante, uma marca, né? Uma multinacional aí, forte e tal. Será que vale a pena a gente pesquisar o Bitcoin? Porque se a Calvin Klein tá aceitando, alguma coisa bacana tem aí, né? Então eu acho bacana esse tipo de ação, parabéns aí pro pessoal aí da Foxbit, da Cloudwalk e, óbvio, né? Da Calvin Klein, que botou a cara aí, a tapa, mesmo nesse mercado em queda, né? Que eles poderiam ter falado, não, vamos segurar a onda, deixa eu dar uma revertida aí, a gente aceita o Bitcoin pra gente não ficar mal falado e tal. Então mesmo assim, os caras foram lá botar a cara e vão aceitar a Bitcoin aí, muito legal. Se eu usasse roupa da Calvin Klein, que eu não uso, mas se eu usasse, eu ia lá e faria uma compra, tá? Eu não uso, óbvio, com uma calça jeans lá, deve ser tipo 700 reais. E filho, 700 reais é a escolinha da criança, né? Pera aí, né? Vamos ter calma a nós, né? Olha só, agora notícia ruim aqui, pra quem aí se liga menos em preço e mais em tecnologia, né? Morre o cypherpunk Timothy May, tá? O padrinho, né, do Bitcoin. Bem triste, o Timothy May, em 92, ele fez o manifesto cripto-anarquista e foi um dos caras aí que começaram aí o movimento cypherpunk, não é cyber, não confundam com beta, não é cyber, é cypher, é assim, ó, cypher, C-Y-P-H-E-R-P-A-N-K, cypherpunk, que são os caras, são os cripto-anarquistas que começaram a falar assim, pera aí, vamos tirar fora esses caras todos, vamos fazer um negócio criptografado, a prova de bala e vamos tocar tudo dentro de uma blockchain e vamos tacar o foda-se aqui e ir pra banco, pra governo e pra empresa e pra quem quer que seja, vamos fazer um negócio legal. Esses caras começaram o negócio, ele começou um negócio ali em 92, uma galerinha, foi juntando ali anos 2000, foi juntando, piriri, pororó, aí saiu o Bitgold, saiu um monte de coisinha antes do Bitcoin, até chegar o Bitcoin, ali em 31 de outubro de 2008, que foi o dia do paper do Satoshi, dia 31 de outubro de 2008, ele lançou o paper, o Satoshi, né, e aí dia 3 de janeiro do ano seguinte, ou seja, 2009, iniciou o primeiro bloco do Bitcoin, né, a rede começou a rodar dia 3 de janeiro de 2009, né, ou seja, uns meses depois aí, 3, 4 meses depois aí, do paper do Satoshi Nakamoto, e isso só aconteceu porque caras como esse aqui, ó, o Timothy May, começaram a pesquisar lá embaixo, né, o Satoshi Nakamoto, ele reuniu um monte de ideias, né, teve a ideia principal, lógico, mas assim, não foi do nada, né, existia um movimento antes por trás, pequeniníssimo, desse tamanho, coisa tipo assim, de 30, 40, 100 caras, que estavam interessados nisso, e hoje, olha o monstro que se tornou, né, cara, um barbudo no meio de uma cozinha falando sobre isso aqui, por conta de caras como esse aqui, né, então, é uma perda aí, não vou nem dizer pro mercado, né, mas pro pessoal da criptografia, é um negócio bem ruim aí, e a gente fica triste, tá, tem, é, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, no cypherpunks.com.br, você consegue ver o manifesto cripto-anarquista, que foi escrito por ele em 92, Timothy May, tá, 92, cara, nós estamos em 2018, o cara imaginou isso aqui tudo em 92, cara, eu tava vendo o jogo do Santos na TV, e o cara tava pensando isso aqui, tá, então tem traduzido aqui, cypherpunks.com.br, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem traduzido aqui, cypherpunks.com.br, e pra você que não gosta de ler, é tranquilo, cara, é bem pequenininho, ó, tem pouca coisa, e pra você que não gosta de ler, tem o vídeo também, o Avelino, ele, ele dá uma, ele faz uma leitura aqui, bem legal, é, do, do manifesto cripto-anarquista, em português, tá, então é bacana dar uma olhada, é bom prestigiar, porque a gente só tá nesse mercado hoje, porque caras como esse aqui, Timothy May, fizeram um negócio lá atrás, começaram um barulho lá atrás, tá certo? Então, fica aí, é, o nosso agradecimento aí, beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto Hold Estratégico, tá, a gente começou agora, hoje tá fazendo uma semana, que a gente começou o nosso projeto Hold Estratégico, e como é que funciona isso daqui? A gente opera moedas de Hold, tá, então moedas que a gente acredita, na análise fundamentalista, pô, essa moeda aqui é legal, a gente entende os fundamentos dela, a gente escolhe aquela moeda, e a gente opera tendências nela, tá, então não é trade, o pessoal fala, é swing trade? Não é swing trade, cara, swing trade, day trade, scalping trade, a gente usa no nosso grupo VIP de sinais, que a gente vai abrir o carrinho amanhã. No projeto Hold Estratégico, a gente compra boas moedas, moedas que eu tenho na minha carteira, e a gente opera tendências, enquanto estiver em tendência de alta, a gente está na moeda, quando a gente tem uma tendência de baixa, a gente sai da moeda, tá, então a gente tem um setup aí, que a gente começa, que começa a mostrar pra gente, quando ela pode entrar num canal de alta, ou quando entrar num canal de baixa. Por exemplo, a gente pegou uma moeda, a gente começou domingo passado, a gente pegou uma moeda, que está no top 100, que a gente já pegou mais de 77% de subida nela, tá, agora deu uma quedinha, tá, em coisa de 63, 65%, lógico, né, tudo que sobe e desce, mas a gente ainda não se desfez da posição, a gente ainda está, porque ainda tem uma chance, ela ainda, existe ainda um canal de alta, então pode ser que a gente suba um pouquinho mais ainda, antes de desfazer a posição, tá, então a gente escolhe boas moedas, e opera tendências, enquanto a tendência está boa, a gente se mantém na moeda, valorizando, enquanto a tendência está, virar, for para baixo, a gente sai da moeda, é mais ou menos isso, que é o projeto Holdo Estratégico, tá, só para vocês terem noção, no Bitcoin, agora deu uma mexidinha, porque ele deu uma subidinha aí, coisa de 2, 3%, mas, enfim, isso aqui foi, o Bitcoin estava em 3.100 e qualquer coisa, tá, agora está em 3.200, então subiu um pouquinho, mas enfim, só para vocês entenderem aqui, quem comprou Bitcoin no dia 1º de janeiro de 2018, ou seja, 1º de janeiro desse ano, em dólar ou real, teve uma desvalorização de 77,5%, tá, quem fez o Holdo Estratégico conosco, teve um aumento de 203%, 203,5% em número de moedas, tá, então vamos supor, se você tinha um Bitcoin, hoje você tem 3 Bitcoins, tá, quase aqui, a grosso modo, tá, é 200%, então se você começou com um Bitcoin, você perdeu 77% em dólar ou real, tá, em número de moedas, se você fizesse com a gente aqui o projeto Holdo Estratégico, né, que a gente chama carinhosamente de PHE, projeto Holdo Estratégico, PHE, se você fez o PHE com a gente, você teria um aumento de 200% do seu número de moedas, então se você tinha 0.1, hoje você teria 0.3, se você tinha um Bitcoin, hoje você teria 3, se você tinha 10 Bitcoins, você teria 30, e assim vai, se você tinha 100 Bitcoins, vai para as Bahamas e sai fora disso aqui, não para de me olhar no domingo aqui, a sei lá que horas são, 15 para 1 da tarde, beleza, para você fazer parte do grupo, vai ser muito bem-vindo, bitnada.com.br barra Hold, eu vou deixar, o link deve estar aqui embaixo, e vai ter um card aqui mostrando para vocês, para vocês irem direto lá para o site, tá, e é isso aí, deixa eu mudar aqui, tela de encerramento, beleza, é isso aí pessoal, domingueira brava, o Bitcoin está dando uma segurada, aí vamos ver, deixa eu só ver se ele está caindo, não, está na mesma aqui, beleza, vamos ficar atento aí, amanhã, segunda onda, a gente volta aí, vamos abrir o carrinho do Bitnada Sinais, tá, do VIP de sinais, e é isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, e bom domingo e até amanhã. E aí A CIDADE NO BRASIL